Lovado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, nossa boa e santa mãe. Mergulhando no coração de Maria e nos unindo às suas dores, vamos meditar hoje no capítulo 38 do livro Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório, sexta-feira da quinta semana da quaresma. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comemoração das sete dores de Maria Santíssima Ó vós, todos os que passais pelo caminho, atendei e vede. Se há dor semelhante à minha dor Bem compete à bem-aventurada virgem o título de rainha dos mártires Porque semelhante em tudo a Jesus, sofreu Em toda a sua vida, no coração, um martírio Ao mesmo tempo, o mais longo e o mais doloroso E o seu martírio não ficou estéreo Muito ao contrário, produziu um fruto inestimável de vida eterna De modo que todos os que se salvam São disso, devedores depois de Jesus Cristo, as dores de Maria Se nos queremos mostrar verdadeiros filhos da nossa aflita mãe Imitemos a sua paciência e resignação Assim como Jesus se chama rei de dores e rei dos mártires Porque padeceu na sua vida mais que todos os outros mártires Assim, Maria é com razão chamada rainha dos mártires Mereceu este título por ter sofrido o martírio mais longo e mais doloroso Que se possa padecer depois do de seu filho A virgem pôde dizer o que o Senhor disse pela boca de Davi A minha vida passou-se toda em dor e lágrimas Porquanto a minha dor, que era compaixão de meu amado filho Não se afastava jamais do meu pensamento Vendo eu sempre todas as penas e a morte que ele um dia devia padecer Revelou a mesma divina mãe, a Santa Brígida Que ainda depois da morte do filho E depois de sua ascensão ao céu A lembrança da sua paixão estava sempre fixa E ressente no seu terno coração de mãe Quer comesse, quer trabalhasse O martírio de Maria foi também de todos o mais doloroso Porquanto, ao passo que os outros mártires tiveram o corpo dilacerado pelo ferro Ela teve a alma transpassada e martirizada Como já lhe disse São Simeão E uma espada de dor te transpassará a alma Ora, quanta alma é mais nobre que o corpo Tanto maior foi a dor de Maria que a de todos os mártires A tudo isso acresce que ela padeceu sem alívio algum Para os outros mártires, o seu amor a Jesus Fazia-lhes os tormentos doces e suaves Para a divina mãe, porém, o mesmo amor se lhe tornou cruel Ao góis e fazia todo o seu martírio Numa palavra, conclui o sábio escritor O martírio de Maria na paixão do filho foi tão grande Porque ela só podia dignamente compadecer-se da morte de um Deus feito homem A dor de Maria na paixão de Jesus Cristo não foi estéreo Como a das mães comuns à vista dos filhos que sofrem Não, foi ao contrário Uma dor que produziu frutos abundantes de vida eterna São Cipriano, falando dos mártires, disse que o seu sangue era como uma semente de cristãos Querendo dizer que por um só homem, que caía vítima da perseguição Surgiam logo muitos pagãos a pedirem o batismo e a abraçarem a religião perseguida Esta fecundidade, porém, do martírio Nada é em comparação da do martírio da rainha dos mártires Com efeito, sabemos que pelo mérito do sacrifício doloroso que Maria fez na morte de seu filho Foi ela feita depositária dos merecimentos de Jesus Cristo Corredentora do gênero humano E mãe de todos os fiéis que lhe foram confiados na pessoa de João Mulher, eis aí teu filho De sorte que todos os que se salvaram se salvam e ainda vierem a salvar-se Todos serão devedores da sua salvação Depois de Jesus Cristo ao martírio do coração de Maria Se, portanto, nós também quisermos um dia e gozar no céu Sejamos devotos servos desta querida mãe E a imitação dela, soframos com paciência as penas que tenhamos a sofrer E todas as graças que queiramos pedir ao Senhor Peçam-las pelos merecimentos das incomensuráveis dores que ela sofreu no correr de toda a sua vida E especialmente na paixão de seu filho Sim, ó Rainha dos mártires, prometemos ser-vos fiéis Mas vós mesma deveis alcançar-nos esta graça E vós, ó meu Deus, em cuja paixão, segundo a profecia de Simeão A alma dulcíssima da gloriosa Virgem e Mãe Maria Foi transpassada por uma espada de dor Concedei propício que nós, que celebramos a memória de suas dores e padecimentos Possamos, pelos méritos gloriosos e intercessão de todos os santos Que se acharam ao pé da cruz Obter os felizes frutos dessa mesma paixão A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém